Boa noite, cachorro. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui. Nós somos um grupo do Poema de Chifras, Três Frações. A música que nós trouxemos pra vocês é Dona Mariana. É uma música de música popular e que fala assim da nossa... do que a gente tinha muito antigamente, as crendices de Minas, que existem em países todos, né? Como que a gente lidava com a Semana Santa, com a Quaresma, que é muito diferente do que era hoje. Estamos muito felizes de estar aqui. Boa noite, Chifras. Pede licença. Vamos, Deus. Reza o santo, padre do Eito. Primeiro, saúde, segundo, dinheiro. Livra a nossa criancinha de vento virado, amarelão e cobreiro, que visita de mulher feia nunca demora o dia inteiro. Nos livra de ingresia com soldado macriado, de perfume de arfazema, de mulher com teteema, de rolo com advogado. E os homens feios dessa cidade não me tornam de fundo, que a minha sogra, aquela besta, não entremeta nos assuntos, nos livra dessas três coisas que o meu povo não aguenta. Imposto, saúde pública e as conversas da presidenta. A minha sogra, a minha sogra, a minha sogra, não te deixou em portão, Olha o meu cabelo, um deixou eu mentirar Cubre os espreios, um lençol grande ardejado Cisca-feira, sota-me-brindo, lente-a-de-a-sum-me-a Dona Mariana, quer que eu compro o seu jucar Mais velada brude, hoje é dia de conspição Esta cada noitinha, vou brincar mais ver com ti Sexta-feira, sota-me-brindo, hoje vou brincar Música 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 Olha a dona Mariana, nasceu o meu patrici, o jogo vai na zona, mas a zona vem aqui Dona Maria, nasceu o meu patrici, o meu patrici Música Ai, 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 ai Danta Maria, me ensinou Danta Maria, me ensinou Tomo de um pouco de uma grande lata Prava no fogão de leia da frente do ladou Me dá uma força pelada Me engano saudade que eu tenho De onde eu passo Danta Maria, me ensinou 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 Agradecimentos ao Dona Mariana. Vamos agora à 19ª da noite.